Vamos tomar um banho aqui na cachoeira O bagulho aqui está estilo Lagoa Azul Maravilha E aí galera, beleza? Aqui quem está falando é o Andy E hoje eu vou fazer mais um vídeo de gameplay Comentado aqui do Uncharted 1 Jogando no Playstation 4 Continuando aí o nosso detonado Agora é a parte número 12 Então let's go Vamos que vamos aí que agora a gente vai subir o rio Capítulo número 12 Aqui agora é o rio selvagem Quem assistiu aquele filme das antigas? Rio selvagem Pois é, vamos subir o bagulho aqui a milhão A todo vapor Continuando exatamente de onde a gente tinha parado Beleza? Aqui a gente não vai precisar das armas Mas vamos fazer a limpa Porque quando a gente descer do esquema ali A gente já pode usar Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui para trás Olha os passarinhos Natureza, cara Natureza é bom demais Vamos que vamos Opa A Helena aqui pode controlar a pistola A gente vai no piloto Deixa eu ver o negócio aqui para trás Mano, não vai ali para trás não, galera Ali é o caminho do réu, tá ligado? Não vai não Só que tem que ir o seguinte Com a Helena a gente vai ter que ir destruindo os barris aqui para explodir, tá ligado? Então vamos a milhão E ela vai controlando ali o... Os barris ali na pistola Daí vai matando os caras também, né mano? Ela tem que fazer alguma coisa Só eu que faço aqui Só eu que trampo aqui em casa, mano Pode não, né velho Sobe, 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 sobe Opa, opa, opa Meu Deus do céu Opa Assim É lógico que se a gente bater ali na... Nos bagulho, né? Nos barris explosivos a gente dá dano, tá ligado? Então fica ligeiro, mano Devagarzinho, sem ter pressa Demolição aqui é... Infinita, tá ligado? Puta Pedala Pedala aí, cara Pedala aí que eu tô indo embora, viu mano? O bagulho aqui tá estilo natureza, tá ligado? Um milhão Tenho medo de trombar um barril aqui, mano Aí, ó Ó a merda Opa, opa, opa Mano, o bagulho é treta, velho Não é fácil não, mano Você que tá assistindo aí de boa Sentadinha aí na sua sala aí Tá falando Pô, o bagulho é mó fácil, velho Não é fácil não, mano O bagulho é... Opa Ai, que merda, mano Caralho Foi o que eu falei, mano Vou trombar um barril e vai explodir Puta Volta tudo? Volta tudo, né, mano? Puta que pariu Que merda, mano Às vezes dá só um dano Às vezes bate uma, morre na hora Mas essa parte aqui é treta, mano Só de raio Eu vou subir a milhão mesmo Tomar mais cuidado agora Fica ligado, né? A morte faz parte da vida, né, galera Então O bagulho é louco, né, velho Não Meu Deus De novo não, cara Maravilha Sobe, sobe, sobe Falta do lado Falta do lado aqui, ó Tinha um ali, mano Explodiu junto Não Não Uh Meu Deus Caralho, cara Fiquei com o cu na mão agora aqui, mano Porra Você tá gravando os bagulhos E é mais raid, tá ligado? Sei lá, mano A zica fica solta, mano É a zica do pântano Com a zica da balada Com a zica vírus, mano Passa pelo lado direito Aqui a milhão A todo vapor Opa, tem uns caras ali, mano Se já não bastasse os bagulhos aqui Aí, ó Tá vendo? Puta que pariu Meu Deus, viu, mano Ai, meu Deus Opa, começou aqui perto, velho Começou aqui perto Ali tem que matar os caras de trás, mano Pior que não para de vir os barril, mano Peraí, vamos devagarzinho Ó, já sai daqui Porque vai dar merda, mano Vamos dar a volta Puta, ele vira o bagulho, mano Morre Meu Deus Maralho, velho Foi foda, hein, mano Tava começando a ver a porta do céu ali, velho Meu Deus Vamos lá, vamos lá, vamos lá Agora eu vou foder todo mundo aqui, ó Eita, lasqueiro O cara pegou ali um jump bem louco, hein, mano Pelo amor de Deus Ele atira no botão Já tirei, cara Relaxa Relaxa Tô tentando fazer meu melhor aqui, mano Mas o barato é louco pra você ser lento, né, cara Não tem como Agora aqui vamos puxar o turbo Porque agora Subi a ladeira milhão, cara Se o bagulho for 1.0 aqui, não sobe não, hein, cara Ó Opa, lado esquerdo Vamos pegar pro lado direito aqui Mas pode dar merda, hein, cara Pode dar merda Vamos devagarzinho Ele Puta Meu Deus Caralho Pulei da cadeira aqui, mano Segura aí, segura aí Melícia, cara Tem um cara de granadeira lá na frente Que ele vai que ele quer me foder, velho Ele sempre quer me foder, esse maluco, tá ligado Olha lá, ó Puta que pariu Sai daí, filha da puta Meu Deus do céu Pera aí Deixa eu pegar uma Uma posição aqui Mais estratégica Essa parte é difícil Porque a gente tem que desviar do cara Olha lá, ó Pior que não dá pra ver ele daqui, mano Sai daí Uh, essa foi linda, hein, cara Essa foi Mítica Mas ainda não para de vir os bagulho aqui, ó Agora vai, não é possível, velho Puta, os caras já me receberam com um tiro ali, mano Pera aí Caramba, eu tenho que ir de boa, cara Tem que ter autocontrole, tá ligado Ó Ó, em cima Briocudo lá em cima Metendo bala, né, velho Fala assim, não, arrombator Opa, opa Filho da mãe Você tá em cima, né, ô safado Opa Maravilha Acho que acabou, hein Eu antes de gravar esse vídeo Eu pensei Porra, vai ser bom facinho, velho Vai ser de boa É nada, cara Quando tá gravando o bagulho fica hard, velho Foda, mano Começa a dar tudo errado Você pula na corda O negócio não pega Você escala, pula A pedra cai em cima de você Dá tudo errado, mano Embaçado, né Opa Cheguei aqui no paraíso fiscal, hein, velho Só que não, mano Vamos tomar um banhozinho aqui, ó Na cachoeira O bagulho aqui tá estilo Lago Azul, hein, cara Maravilha Vamos parar aqui Capítulo 13, fim do capítulo 12 Isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Não esqueçam de clicar no gostei E adicionar os vídeos favoritos, beleza Um grande abraço E a gente se vê no próximo vídeo Falou E a gente se vê no próximo vídeo